Olá, pacientes do Físio Estúdio Pilates e Fisioterapia. Sejam muito bem-vindos à nossa tarefa de casa dessa semana. Você vai precisar de duas bolinhas, como essa pode ser de frescobol. E aí você vai colocar bem aqui atrás, um pouquinho abaixo das suas escápulas, do ladinho da coluna, tá? Uma de cada lado. Então, você vai se posicionar com os seus pés pra frente. Quanto mais pra frente, maior vai ser essa pressão das bolinhas. E aí, coloca as suas mãos nas coxas. Mas tente olhar na linha dos olhos. Quando você inspirar, expande no tórax. Quando você exalar, desce. E relaxa a pélvica. Nossa tendência é projetar a pélvica pra frente. Não deixe. A pélvica vai deslizando vertical. Ao inspirar, sobe de novo. Opa! Prendeu aqui no cabelo. E ao exalar, desce. E a terceira e última vez, na inspiração, subimos. Então, as bolinhas sabem como se fossem rodanas pra coluna. E na exalação, desce. Mantém teu olhar na linha dos olhos. E aqui, sem ar, vem abrindo as tuas costelas. Subindo durante toda a pílva. Inspira de novo. Exala, desce. E mais uma vez. Ao inspirar, subiu. Topo da cabeça lá pra cima. Exala, desceu. Segunda vez, encerra. Sem ar, vem abrindo as tuas costelas. Inspira na torácica. Exala, desce de novo. Aqui, a gente encerra apenas um ciclo respiratório. E novamente, sem ar, vai abrindo as tuas costelas. Inspira. Exala, descansa. Se precisar reposicionar a bolinha, reposiciona. E de novo, volta. Pra mesma respiração. Três ciclos. Toda vez que descer, exala. Três vezes. Apneia, volta. Depois dois e depois um, tá? Boa tarefa de casa a todos. E sintam o coração bater mais forte nessa postura em pé.